Saluto, amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo Youtube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o Youtube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado, para ser avisado toda vez que eu subir material novo. A lição de casa da 15ª lição é para traduzir o texto, o corvo sobre a ponte. Eis aí um rio e uma ponte sobre o rio. No rio, flui muita água. Um homem vem ao rio. Ele quer invernizar a ponte. Na sua mão, ele carrega verniz em um recipiente e um pincel. O homem vai até a ponte, molha o pincel no verniz e começa a invernizar a ponte. Sobre a ponte, um pássaro negro, um corvo. Ele voa para a ponte e pousa no galho de uma árvore na borda do rio. Lá viru lacas lá pontam. Não lá pontu estás preta. Lá laco cuxas bone e cai bele sur lá pontu. O homem verniza a ponte. Agora a ponte está pronta. O verniz fica bem e bonito na ponte. Nenie mancas laco. Lá viru iras for de lá pontu com lá lacuio cai penico. Não lá corvo flugas ao lá pontu. Não falta verniz em nenhum lugar. O homem se afasta da ponte com a vasilha e o pincel. Agora o corvo voa para a ponte. O que ele quer dela? Ele é apenas curioso. Ele quer saber como a ponte está. O corvo voa para a ponte. Ele pousa na ponte. Mas o que acontece? A cauda fixa-se no verniz fresco. O corvo voa para a ponte. Ele se inclina para a frente e levanta a cauda. A cauda está solta. Mas o bico está fixo. O corvo clina sim mal altem. Lá beco mal fixídeas. Sede lá vosto fixídeas. O corvo se inclina para trás. O bico solta-se. Mas a cauda fixa-se. Depois disso, a cauda solta-se. Mas o bico fixa-se. Lá corvo nepovas liberíde. Cai for flugue. Sede daure balancídeas sur la pontu. Non la viro revenas. O corvo não pode libertar-se. E voar para fora. Mas continua balançando-se na ponte. Agora o homem volta. Li volas vidi. Chu la pontu estas preta. Chu la laco estas boni seca. Cai firma. Sede ya mal proxime. Li vidas la corvon sur la pontu. Ele quer ver se a ponte está pronta. Se o verniz está bem seco e firme. Já de longe, ele vê o corvo sobre a ponte. Li trovas bastonum sur la tero. Prenas jim em la manum. La viro alvenas. Che la pontu. Li batas la corvon per bastonum. La vostro cae la piede de la corvo mal fixidias. Ele encontra um bastão no chão e o pega na mão. O homem chega na ponte e ele bate no corvo com o bastão. A cauda e os pés do corvo soltam-se. La tuta corvo liberidias. Cai for flugas. O corvo todo liberta-se e voa para longe. Dexessa leciono. Na décima sexta lição, nós veremos sufixo ummo. Prefixo fi. A palavra ein. A palavras compostas. E cartas. Sufixo ummo. Sem sentido definido. Traduco. Traduzam. Kian mi banas min mi usa sapon. Por sapume la tutan corpon. Quando eu me banho, uso sabão para ensaboar todo o corpo. Por sorve problemum mi pensas per servo mi servumas multe. Para resolver problemas, penso com meu cérebro. Eu raciocino muito. O jardinheiro verte água nas plantas. Ele rega diariamente. A lavadeira lava a camisa. Ela esfrega bem o colarinho e o punho. Prefixo fi. Indica repugnância, má qualidade. Traduco. Abomena insecto estas fi insecto. Um abominável inseto é um inseto repugnante. Comercisto. Que o caixas lavaram por ilivende, multicoste, estas fi comercisto. Comerciante que esconde as mercadorias para vendê-las mais caro é um mau comerciante. Vi cantis malone. Fi alvi. Você cantou mal. Vai-a para você. Mi falis. Char mi grites. Eu caí porque escorreguei na porcaria. Ai de mim. Palavra Aime. Torna ainda mais indefinidas certas palavras já indefinidas. Geralmente iniciadas por I. Eu é alguém. Eu Aime. Quem quer que seja. E em algum lugar. E Aime. Onde quer que seja. E o Língvo. Alguma língua. E o Língvo Aime. Qualquer língua. Palavras compostas. Palavras compostas. Basta juntar duas raízes para formar uma palavra composta em Esperanto. Para analisá-la, lemos em geral do fim para o começo. Tag meso. Tag meso. Meso de la tago. Ou meio-dia. Nocto meso. Meso de la nocto. Meia-noite. Mon helpo. Helpo por mono. Auxílio em dinheiro. Lerno chambro. Sala de aula. Post marco. Selo. Marco postal. Bovo viando. Carne de boi. Aleilando. Estrangeiro. Noto. O uso do hífen. Nocto meso. E da vogal final do primeiro elemento. São facultativos. Dependem da clareza de eufonia. E do gosto pessoal. Reimitasco. Listigo. Minimune. Decum metitem vortum. Cai traducum. A lição de casa para vocês. Vocês vão listar pelo menos dez palavras compostas. E a tradução delas. Leteroi. Unua letero. Cartas. Primeira carta. São Paulo. Lá de Czepam. De septembro. Do mil uno. Mia cara amico. Mi lernas esperantum. Iandum. Nau semana. Cai mia instruisto. Dires que mi povas corresponde com a lelanda esperantisto. Do. Mi certis interlar de voo. Cai electis via nomom. Mi tre esperas. Que vi respondus al mi. Almeno uno foion. Se vi desiras. Se vi desiras. Mi pri escrivos. Miam urbam cai. Miam vivam. Tio vi colectas postmarkuin. Se vi sendus kelcai. Al mi. Mi donus al vi. La sama nombrom. Esperanti. Ri sevi. Bardawan. Respondam. Sincere. Via sama ideano. Antocho. Dua letero. Dua letero. Tokio. La du decan de octobro. Dumir uno. Cara amico. Mi tre joies recevi. Via letero. Ies. Mi volonte correspondus com vi. Ti cune. Mi sendas al vi. Tridec postmarkuin. Cai mi restos trecontenta. Licevi la sama nombrom. El vi. Quiam vi escribus denove. Mi logias em sufiti granda urbo. Tridec mil em lojantoi. Ni ravas teatron. Cai tre. Interessa em. Museum. Sevi desiras. Mi povo acende. Fotografajo. Cacai post carton. Atendante. Viam letero. Mi salutas vim. Core. Alilando. Facto e pri esperanto. Lazaro Ludovico Samenhof. Nasquiges la decvinam de dezembro. Em laiaro. Mil och centi. Quivindegnau. Tie em Bialistoc. Lá malglanda urbo de poluio. Lodjades personai parolante. Quivindegnau. Marçamem. Ili vivades malamique. Ancal pro iliae diversai credoi. Lá nabu Ludovico. Lá nabu Ludovico. Remarques luctoem. Bataloem. Persecutoem. Em la stratoi de Bialistoc. Hebreu. Hebreu. Lussoi. Polui. Cai. Germanoi. Vives em sem cessa malamo. Principe tianko ili paroles marçamam lingvam. Ciam la Iunulo Ludovico. Idis gimnasiano. Li lernades la grecam cai latinam lingvam. Poste li lernis ancal. Em la vina classo la anglian. Em tiua epoco liam multiprepenses pri reupa lingvo por la romaro. Cai concludis que di devas este por tiui popoloi facila. Li alaboru por crei artam lingvam necessis. Li provis cae experimentis. multiprepenses 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 pri reupa lingvo por la romaro. Cai concludis que di devas este por tiui popoloi facila. Li alaboru por crei artam lingvam necessis. Li provis cae experimentis multiprepenses. Em la Iaiaro miiun la iariño. Curso, todos os colegas que estão aprendendo a língua, dizem que o Ludovico está todo só. A patro de Ludovico tem mais o que faz com a vida, e mais o que faz com a vida. Quiam Ludovico faros em lá vivo, se tio Irigardus lhe quer, né seriosa virou. Tio, lá filo deves, e te promesse que lhe forlassos lá aferam primondilíngvo, ao menos provisore. Cai, lhe aliris a Moscovo por estudo de medicinão. Laiu nulo vives marrite. Do iaro e poste, lhe ne voles plus trude, ers pesadoem ao lage patroi. Tio, lhe devenes reime, em 1891, sede lá manuscrípto de la lingua estes iam forbruliguitai de lhe apatro. Também, quiam lhe finis la universitatum, lhe refareciam vercom. Em 1886, lhe malfermes accepteiam quiquiel oculcuratsisto, cai em 1887, lhe povis presigui la libretum primondilíngvo, danque ao la monhelpo de sia estonta bo patro. La unua libro, aperes ce la libreoi, la dec varam de iulio de 1887. La unua iaro i dela vivo de Esperanto estes tre egi malfacilai. Em 1889, estes erdonita la revuo, la esperantisto. Queo postes deve checigui siam aperadom em 1889, lhe dec vim. Char la russa censuro mal permessis la gazetom en la imperio. Quie di raves la pleimurtam abonantui. Esperanto progressis pli rapidi de 1900 ao 1900 que vim. Quiam ocases la unua congresso en France. Suio, circa la teatro de bulonoi surmaru, ordigis nur la internazia lingvo. Tio is sim facile comprenes. Multe nombra estas la esperanta literatura, cae bonega ere vuoi, estas erdonitai regule. Esperanto estes aprobita de UNESCO. Em tiui landoi de la mondo, existas esperantistoi. Tutan historiun de esperanto viconos pli oportuni en la libro vivo de Zamenhof, de Edmond Privat. Diz.